Fala galera, beleza? Aqui é Guignor Prozinho e a minha mãe, que é a Nathalia Gourmet, que é o canal de bolos. E a gente vai jogar BattleBlock de novo, pela fase 4 até a fase 6. É isso aí gente, vamos lá. Lembrando que não esqueça de deixar o like. Ai, que fofinho, Max, que fofinho, Max. Ai, Jesus, rapaz. Quanto cachorro. Ai, eu tenho que cair ali pra pegar a asa. O que que aconteceu? Tem que tentar soltar o futebol. Acabou a água aqui, ó. Acabou a água. Não, não. Aí, pegou tudo, não. Ah, não, não, não. Você consegue? Nossa, cara. Cara, eu vim tentar atacar o poder, aí a asa acabou. Foi o carinho do bicho lindo Como que fala que eu faço em inglês? Foi muito isso Ah é? Só o pai me retiro A de estrela ia fazer cabelo O passaralho nasceu Quer dizer que tudo está de bom tudo Como é que ela deu, né? Olha onde eu caí Ah, tem os quadros, tem os quadros lindas Pra quem não conheceu os quadros ali Mostra e veja a história já Foi bichinho Onde eu vou? 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 Eu estou no final, vou ficar aqui Será? Na 10 horas da semana, não estou vendo Ah, não, não estou vendo Ah, eu vou ficar aqui Tá vendo? Tá vendo? Tem que ir pra mim Não, não estou vendo Não estou vendo É, não estou vendo Eu não sei se você deram uma murcha Eu ali na frente Vamos ver Tá Vai lá Não é É fazer cinco já Fazer cinco Mais uma E depois de três Porque a minha vida O que que tem que fazer Vai vai Oh pera aí Eu não entendi Ai eu consegui Peguei um pelo Eu não peguei um Nossa que burra Ele acertou o outro Eu peguei Eu peguei Eu peguei Eu tenho que subir pelo outro lado Você tentou entrar na saída por baixo Aquela ali tipo um baladinho Eu peguei por cima É Eu achei que era só emprestar já Não é só trocar nele que enviaram Já não fica salvo Eu gosto Essa daqui não é fácil É o É o Eu só fui lá Cadê meu? Ai 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 Eu já peguei Eu já peguei as minhas Ai Se possível zerar a inserção Nossa Não é só É só entrar no Furky É só entrar no Furky Ai Ai Impossível Nossa E aí, eu. Cadê eu? Ei, eu peguei. Mostra que eu consegui sem perceber. Não tem mais asa? Não, asa não tem mais. É a estação. Tem que sair meio raro. Depois você entra nele e sai no meio. Aí você entra nele e pensa que vai sair do lado, do lado e cai lá e já morre. O que vai? Entreu. Opa, deu. Tchau, tchau. Ai, porque entrou logo. Ele entrou logo. Segurando o negócio. Segura RT ali, ó. Pula, RT. Aí você pula, segura RT ali, ó. Ali, ó. Aí depois você pula. Vem, deixa pular aqui, ó. Aí eu posso soltar o RT? Pode soltar e pular. Ah, não dá. Tá. Então pula aí, pula logo aí. Pula aí, pula logo aí. Ai, eu vou nascer lá de novo. Ai, eu vou nascer lá de novo. Fácil, né? Ai, menina. Seguindo aí. Vai nascer, né? Ai, menina, cara. Saca, por que me trezeiro que eu não acho. Vai nascer, né? Vai nascer, né? Vai nascer, né? Consegui. E agora? Só ir segurando aí. Vou deixar um saco aqui pra aqui. Pra pegar o outro lado. Eu tenho que fazer o que aqui? É assim. Ah, galera. Essa bolinha aqui. Segura por ali por cima e só colocar pro lado. Excelente. Estou tentando estar colocando? Uau. Maravilha. ofus. Uau. Ah, já tentou entrar ali? Isso é namorou. Uau. Vai. A CIDADE NO BRASIL é só pular naquela pedra não é só ir para o lado e para o outro eu tenho que ir para onde você vai não é só o que é possível como é que ele está passado at the best time and out because i love e aí e aí é por que você soltou um sapo na hora que eu fui? peraí, vamos começar agora aqui eu fiz cagada de logo lá porque a pedra tem que mexer ah não, o bicho não pode ficar segurando ainda bom, deixa eu ver o que eu vou olha, o Saper tá aqui aí pra fazer um tiro segura a pedra peraí, peraí a minha cabeça Maira, não pode cair, o tempo passando não é pra cair em cima e meu deus, eu tenho que ir pra onde? hum, tem que ir pra quando eu cair que ele irá estar ali a gente pode levar pra anos para eventos ah aí vai, vai seta aqui Somente a brancada, olha que 모a de virgão. Vamos ver o que eu estou fazendo com ele. O que eu estou fazendo com ele? Está bem finances! Eu estou fazendo com ele! Você está fazendo com ele também! Você está fazendo com ele e a cada vez mais 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 mais. Você está fazendo comido como ele e mais 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 mais. Oh my! ai não acredito se repetiu ai graças a Deus ai já ficou conhecendo o resto não sabia ai ai é muito difícil é só seguir pelos caminhos né nem sabia nem sabia onde nem sabia onde o negocio fechando A chance de duvido é muito rápido Oh meu Deus! Ai ele morreu! eu pensei que já tinha um segundo e eu vou acabar o fim galera espero que tenham gostado tchau tchau